Olá tudo bom aqui é mais um vídeo aí do Ilha Freitas aí é a respeito aí do muita gente fala né que é aí para ficar nada da cor pura entendeu aqui beleza essa questão de gosto né mas é canários pintados aí tá vendo aí duas cor tem um filhote aqui ó não importa na minha opinião não importa para mim é ter o canal que é importante entendeu é a gente gosta de sendo pintado aí sendo uma cor só para mim eu gostei tudo igual entendeu é gostar de criar as aves aí os canários entendeu e a minha opinião eu acho que não tem nada a ver se questão de coisa a gente não vai deixar de gostar do de um por causa da cor por causa de que um canta mais o outro é o outro é feio mas reproduz muito mais não sei entendeu eu acho que é questão de de gosto mesmo a gente tem gostar de criar canários entendeu eu acho que eu tenho minha opinião é seu é criar eu tenho prazer de criar os bichinhos aí entendeu não importa a cor pode ser qualquer tipo de cor raça e não importa para mim é ter eles aí voando e produzindo e cantando aí se não cantar também a beleza dele é que importa é a ele está ali no pulando eu tenho que ter é se entender aí tem tem que ter se entender que os bichinhos é é muito bom é prazeroso criar entendeu aí eu tô fazendo esse vídeo rápido aí só para deixar aí que tem comentários lá que pessoal falando que prefere cor fura entendeu opa assustando aí prefere cor mais apurada entendeu aí ó às vezes um canal de cor pura aí não vai te dar o mesmo resultado de um canal aí pintado entendeu ou um pintado vai te dar um resultado de cor pura entendeu isso vai do do canal do do jeito que você gosta de ter eles aí beleza é isso aí o bom mesmo é ter um bichinho pra criar entendeu para cuidar para poder é ministra aí tá vendo ó tem cuidado dinheiro aqui as fêmeas aí ó pra mim é isso aí o prazer de ter eles aqui são filhotes desse ano é isso aí beleza fica a dica aí é só com um vídeo rápido aí pra vocês aí que em breve eu vou estar colocando mais vídeos aí estamos só preparando aqui por que o final da reprodução aí o tempo aqui já já mudou já mudou já em minas gerais né é mudou ele tava pra chuva mesmo a chuva tá calor tá todo irregular aí os bichinhos alguns já tem entrada e muda tem uma fêmea quer ver tem uma fêmea aqui que tá aqui ó só tem uma fêmea que já tá mudando e então filhote ali também tá com ela eu tá mudando tá tá caiu e muda aí aí que acontece a gente tem que tá olhando isso aí também a questão da saúde aí esse tempo sem regular a vitamina a sala é o antibiótico tem que a gente tem que ter para poder fortalecer eles aí deixar ele mais tranquilo aí na última hora você tem que ter o antibiótico para poder você tá ministrando aí recuperar o bichinho entendeu sempre você tem que ter isso aí é isso aí fica a dica aí não evitar de dar a banheira né vai tomar banho que tiver chovendo já frio aí para evitar que eles pegue doenças aí só não tiver o tempo tiver aberto tiver calor pode colocar uma banheira para tomar banho fica melhor mas no frio aí evitar poder evitar as doenças aí pode até levar a morte do canal aí então beleza fica a dica aí e um abraço a todos aí Natal tá se aproximando aí e Deus possa ter misericórdia a história de nosso país das coisas que estão acontecendo aí e força aí vão ter pegar em orações aí que Deus quer a gente em orações em comunhão com ele entendeu tudo de bom aí abraço a todos